Olha aí pessoal, mais uma boa notícia na saúde. Aliás, eu estou muito feliz porque no quarto mês de mandato nós já fizemos tanta coisa na saúde. Estamos entregando mais uma unidade ampliada, super ampliada. Ela começou no mandato passado, nós demos toda a continuidade, aceleramos a obra e a população recebe a unidade aqui da Morangueira, da Avenida Tuiti, ampliada e reformada. Junto com isso, a notícia de que praticamente zeramos as filas das consultas especializadas, aproveitamento máximo do trabalho do Hospital Municipal. Nós criamos a farmácia 24 horas, colocamos clínica de fisioterapia na Zona 7, aqui nós ampliamos a clínica de fisioterapia, nós integramos o SAMU com o SEAR, ou seja, fazendo aquilo que a gente sempre falou para vocês que íamos fazer, trabalhar bem na saúde e cuidar das pessoas.